Esse é o HG Martinho, o maestro do momento. 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 O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. O HG Martinho, o maestro do momento. 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 O HG Martinho, o maestro do maestro do maestro do maestro. O HG Martinho, o maestro do maestro. Eu tô com tesão de quem é das taradas Doidinha pra sentar na vara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bati na minha cara Eu tô com tesão de quem é das taradas Doidinha pra sentar na vara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bati na minha cara Eu tô com tesão de quem é das taradas Doidinha pra sentar na vara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bati na minha cara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bati na minha cara Me pega com força, soca a minha buceta Puxa meu cabelo e bati na minha cara Devagar, devagarinho e soca Pode beijar, beber chato no jifre, eu quero tatar na cara Se torna com o, mee�izá Fica na boca me chata no cookie, fica na mente mentindo coroa Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode outra Seu doido T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Tô, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-f Que você faz uma tecionada Tu fad Member Faz bunu Eu sou muito tempida Vem o mex spark Bota Soca 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 We gonna Lir few Usando O Cz O tuения ca 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 do Eu tô com tesão de quinheta estarada Doidinha pra sentar na vara Me pega com força, só cair minha buceta Puxar meu cabelo e bater na minha cara Me pega com força, só cair minha buceta Puxar meu cabelo e bater na minha cara Me deu com resão de criança estrarada Doidinha pra santa na vara Pega com o foco, pega minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Pega com o foco, pega minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Pega com o foco, pega minha buceta Puxa meu cabelo e bate na minha cara Devagar, devagarzinho me soca Pode mexer, eu te mexer, tô no jipe Eu quero tacar na cara Se não pode me levar Fica na boca, me chota e no coca Fica na boca, me divertindo o coroa Me pode, me pode, pode, pode Fica na boca, me faz, porque eu tô no jipe Tô no jipe Puxa meu cabelo e bate na minha cara Puxa meu cabelo e bate na minha cara Puxa meu cabelo e bate na minha cara Se você é fransão, não tem sua nada Eu sou safado pra caralho Eu gosto muito de impida E a sequência é tipo apurado Me mexe na raixa Eu to caçocas, so caçocas, so caçocas Eu te mexer, não tem seu caralho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota E aí a galera, eu acho que não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso